Mais uma meiguice, mas só foi quebrada pelo roxo da meia-da-tinha. Estamos meigas. Estamos, é uma dancinha tão bonitinha que vocês fizeram. Estamos meigas e meias. Meiga e abusada. Meiga e abusada, né, turma? Oi, turma. Oi, gente, batalha. Passaram bem? Passamos bem. Passei bem também. Passou bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bom? Você tá com o coração. Amor. Só amor. Só amor e doçura, mas na fofoca não é muito bem assim. É. Vamos falar, gente, de uma mãe de famosa que não aguenta mais ser chamada de mãe de famosa. Tá irritada. É. Nossa. Como que pode? Aí a gente vai falar dessa fofoca como? Mãe de famosa se irrita ao ser chamada de? Mãe de famosa. Exato. Vamos tentar achar um novo nome para mãe dessa famosa. Gente, situação complicada. Além disso, vamos falar também do encontro. Algumas novidades dos bastidores, porque alguns olhares notaram algo peculiar na chamada nova da Globo. Do programa futuro, né? Do Vem Aí, a programação que vem aí. Repararam num detalhe muito perspicáceo. E vamos falar disso já, já. Que legal, hein? Bom, eu vou falar, falando de irritação, alguém que se irritou de manhã e aí bateu, levou. Bateu, levou. A vida tá assim. A vida tá assim. A vida tá... Tá andando assim? Tá andando assim. Bateu, levou. Chumbo trocado não dói. Não é? Bateu, levou. Vamos falar. Aconteceu de manhã lá no Canal 5. E vou aproveitar e vou falar de um casal que vai fazer a primeira aparição pública. Ai, que bonitinho. É, fofinho. Vou falar disso, né, Heitor? Uma aparição esperada. Esperada e especial, diria eu. É verdade, né? Ai, que barato, né? Então. 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 Vamos por onde? Vamos começar pelo... Bateu, levou de manhã? Ei, tá babado. E, ó, eu vou até falar. O rapaz foi uma cena que, coitado do rapaz, porque, ó, ninguém merece cinco, quatro, cinco da manhã. Quatrocentos e seis horas da manhã. Não é, Heitor? Pegar, né, Serlina? Vai lá pegar o metrô ali na linha Santo Amaro, linha Lilás. Quatro, cinco da manhã. Já tá indo pro trabalho. Então. Tá indo pro trabalho, aí não consegue. Gente presa no vagão. Ah, eu acho uma palhaça. É um absurdo isso, gente. Não tem grátis. Olha, como alguém que usa diariamente trem e metrô... Transporte público em geral se usa, né? Transporte público em geral, porque também pega ônibus todos os dias. Gente, tá um inferno pra quem anda de trem e metrô ultimamente. Principalmente o trem. Todo dia tem problema. Todo dia tem problema. Na linha oito e linha nove, principalmente, do trem, todos os dias acontecem problemas ali naquela linha. Aí varia um pouco do metrô, né? O metrô também, vira e mexe, tá acontecendo esses problemas de... O trem que sai da linha, gente, são umas coisas, assim, que não aconteciam, mas estão numa recorrência agora. Sabe o que que é isso? É falta de manutenção, né? Exato. Enquanto tá tudo novinho, vai bem. Agora tem que ter manutenção. Exato. Não é só colocar, né? Falta de cuidado, administração. Tá transportando seres vivos. Tá bem complicado, gente. E de fato, né? Você acorda, já assim, sem conseguir dormir direito. Verdade. E aí você chega pra trabalhar, tá uma multidão em frente à estação. Tentando ir, né? Tentando ir, né? Tentando ir, né? Brigando pra ir trabalhar. Brigando pra ir trabalhar, é isso. Isso mesmo. Você luta pra ir trabalhar. Aí que vai começar, né? Quando você chega no serviço aí que começa a luta. Exato. E aí a Drobo tava lá mostrando justamente esse caos, né? Que estava ali instaurado. E aí tivemos essa cena desse rapaz que perdeu a paciência. Vamos ver? Roda, faz favor. Menino, essa situação... Ficou bravo, rapaz. Gerou uma divisão, viu, tia? Nas redes sociais. É, acredito. Acredito, porque tem gente que falou assim, Ai, tia, vocês vão falar do rapaz mal educado? Tem gente que falou, nossa, coitado. Realmente, né? Por todo o... O estresse. O estresse, né? Perdeu a cabeça. Normal. E também falaram do Boccardi no meio disso, né? É. O Boccardi já mandar o rapaz também pra aquele lugar. Parece que o Boccardi levou pro pessoal. Isso, isso. Por isso tá gerando essa divisão. De muita gente falando, nossa, Boccardi, você não precisava mandar o rapaz também pra aquele lugar. Ele não foi você, nem agora. Ele tava... Sim. Estressado. Com tudo. Com tudo que tava acontecendo. Eu vou te falar que eu já me estressei muito dentro de trem, tá? Então, não é assim, passando o pano, defendendo o rapaz que tava ali xingando tudo e todo mundo. Mas, gente, é uma confusão tão grande. Quem já passou por isso sabe, eles não dão informação, o segurança não fala pra onde tem que ir. Às vezes vem um trem e aí eles falam assim, ah, não, mas esse trem que você entrou não vai funcionar. Não, mas a gente vai passar pano pra esse moço, sim, porque é coitado. Gente, é um caos. Pro moço, não, Arthur. Pra todo mundo, o segurança fica sem saber o que fazer. É verdade, fica todo mundo. A assessoria fala uma coisa nessa hora. Todo mundo vendido. Ainda vem uma câmera? Ainda vem uma câmera. Então, assim... É, não tá afim. É, gera um estresse. É um ambiente estressante por si só. Porque, gente, é o que eu falei, são seis horas da manhã, no máximo, aí, que aconteceu toda essa situação. E vai vocês também, entendeu? É uma hora que você fala, vai... É, vai todo mundo. Vai todo mundo. O que eu quero é só trabalhar. E essa resposta do Bocardi foi vista como grosseria por muitos internautas. Mas também acho válido. Eu achei desnecessário. Eu também acho desnecessário. Mas teve muita gente também, e acho importante dar esse... Contraponto. Contraponto. Que falou, não, é isso mesmo. O cara foi lá e mandou, ele foi lá e mandou também. Eu acho que não. Agora, se virar tendência apresentador de jornal... Retrucar. Mandar o outro ir pra aquele lugar e o outro falar... O que está virando isso? Até porque o Bocardi está... A gente sabe, a gente está aqui. Quem faz matéria de rua, eu já fiz... A gente sabe, uma coisa é você estar na rua, enfrentando o perrengue. Outra coisa é você estar no estúdio. Sim, no ar condicionado. Gostosinho, no ar condicionado. Está calor, muda o ar. Está frio, muda o ar. Estou com sede, vem água. Quero café, vem. É um ambiente muito confortável, o estúdio. É muito mais hostil, né? Rua? Nossa senhora. Muito mais, né? Então, assim, é muito fácil. A gente que está aqui falar, nossa, deve estar difícil. Mas, já, todo mundo sentadinho aqui. Não sei, eu achei. É, eu fico dividida também, para ser sincera com vocês. Porque eu acho assim, lógico, eu entendo o rapaz, entendo toda a situação. Mas, assim, entendo também essa coisa da câmera em cima dele. Mas, ao mesmo tempo, não precisava ter sido ele gritar com a Globo. Eu acho. Ele não gritou com a Globo. É que ele falou em Globo. Ele gritou geral. Ele falou Globo? Falou Globo, vai você também. Ah, ele falou Globo. Falou. Falou. Ele chega a falar Globo. É que nós colocamos... Claro, por conta do horário. Ah, então ele mandou a Globo. É, ele mandou a Globo. Passa o vídeo de novo, por favor, gente. Ele fala... Ah, então foi para ele. Foi. Foi para a Globo. Cinco minutos falando, retiro tudo o que eu falei. Foi para a Globo. Foi para a Globo. Foi para a Globo. Porque não foi assim, né? Vai todo mundo. Ah, ó você. De bike M de mundo que a gente vive. É isso. É, alguma coisa assim. Não, não foi para o mundo inteiro ouvir. É, foi direcionado. Foi direcionado. E é por isso que está tendo essa divisão. Mas, ainda assim, existe esse contraponto de... Não precisaria dele. Ele é o âncora do jornal. Então, nesse sentido... Essa parte do meu raciocínio eu mantenho. Sim, não. Então, no sentido profissional da coisa, tem muita gente falando, poxa, como que um apresentador manda o outro... Vá você também. Porque ele falou na hora. Ele falou na hora. Parecia que ele sabia que o cara ia... Foi sentido. Gente, foi muito... Foi sentido. Ah, vá você também. Como se estivesse numa briga de rua, né? É, isso. Ah, vá você também. Ele poderia falar, pois é, isso é coisa que acontece no ao vivo, peço desculpas. E mesmo porque o rapaz, ele não fala com palavras. Ele faz... É o gestual. Aqui pra você, Globo, né? Com coisa lá que ele vai fazer. E aí ele falou, vai você também. Ele fala, ó, Globo, vai lá pra ponte que partiu. É que o Boccardi também trabalha muito, né? Esse monstro trabalha muito, gente. Ele trabalha de manhã, ele tá na CBN, ele tá tarde. Mas chega uma hora, bem... Você fica assim. Ele queria trocar de lugar com o rapaz. Ele queria estar lá, vai aqui, Globo, você também. Eu acho... Como o Boccardi falou, o mundo tá funcionando um pouco mais, bateu, levou. Tá. Então, assim. Opa, turma tá. Então, você vai... Independente de quem for, se você falar, você vai ouvir. Estupida curta pra todo mundo, né? Nossa, muito, muito. E nesses casos... Se fosse a Sandra, né? Desculpa, entorno. Se fosse a Sandra. Que deselegante. Que deselegante, não precisa disso. Entendemos o que o senhor está passando. O estresse. Tanto que estamos mostrando. Mas o curioso também é que chamou a atenção, o Boccardi, ele foi muito fofoqueirinho também. Porque no começo ele fala, aumenta só aí que eu quero ver essa... É, foi isso. É, é. Quero ouvir esse foar aí que tá acontecendo. Quis dar um de Datena. É, foi isso. Aumenta aí. Aumenta o volume que eu quero ver o que tá acontecendo. Você ouviu, ouviu, ouviu bem, né? Gente, vai lá nas redes sociais, no arroba Gazeta Mulheres, deixa sua opinião pra falar dessa história, quem você acha se tem certo ou errado, ou até se os dois estão errados também, né? Gente, da... Deixa eu ver, eu pegar o nome dela, ó, da Sabrina. Sabrina falou, o rapaz foi mal educado, eu achei o Boccardi certo, porque o cara que chegou primeiro, e tá uma palhaçada as pessoas xingando os profissionais nas ruas. Isso é verdade, tem muito que isso acontecer. É um ponto que realmente tem que levar em consideração. Aí a outra falou aqui, a Marisa Rigueiro, guerreira, aliás, e o cara batendo no telefone do repórter, tá ok? Porque de fato ele chega pra lá no repórter também. Tudo isso na imagem? Tudo isso ali na hora, Rê. O Boccardi pegou as dores do repórter, ele tá certo. Viu como vem do fato da coisa dar uma mudada? Então é o contraponto. Aí já tem aqui, ó, a Célia Souza falando, o Boccardi é sim sem educação, o povo está cansado do desrespeito de todos os dias, o transporte está caótico. Então ela juntou tudo, né? Ela juntou as duas opiniões. Mal educado sim, ele quase derrubou o celular do repórter, não achei grosseria do Boccardi. A maioria tá defendendo o Boccardi aqui. Achando que ele foi correto. Nessa situação, que ele... Ah, o cara falou, ele foi lá e respondeu, né? Ele só reagiu a uma educação. É. Tem essa situação. E ele tem esse mal-morzinho peculiar, né? O Boccardi? Ele tem mesmo. Ai, eu não sei, isso é muito cedo. Ele é um pouquinho ranzinzinho, assim. Ele tem essa... Essa fala dura dele. Tá sempre prevenido, né? É, ele tá sempre prevenido. Sempre na defensiva. Isso, ele é meio reativo, assim. Ele sempre tá... Tanto que... Nossa, Serlina, mas não deu nenhum segundo. Vai você também. O que me chamou a atenção foi isso. Ele foi muito rápido. Foi um incentivo. Parecia que ele tava esperando. É, foi muito rápido. Foi muito rápido. Ai, Boccardi, Boccardi. Mas que caos, né, gente? Nossa. Ninguém merece, né? Que caos às seis horas da manhã. Você liga também às seis horas da manhã. Tô acordando. Já é um vai pra lá e o outro vai você. Acordando a gente, porque tá todo mundo aí na lida. O Boccardi, o repórter, o cinegrafista, o moço de vermelho que mandou todo mundo pra passear. Olha, garanto que o moço de vermelho vai estar na próxima fazenda. Não, vai ser na Grande Conquista. Ah, na Grande Conquista. O nosso amigo vai estar na Grande Conquista? É o Eric Ricard. É o Eric Ricard. Vai estar lá na Grande Conquista. Tem uma turminha que estará na Grande Conquista. Mas ele vai estar na casa que tá todo mundo ou na casa que tem pouca gente? Eu acho que ele tá na menor pra competir, pra entrar na maior. Nossa. Tá na menor assim. Ele tá na casa que tem mais gente. Na vila, exato. Pra entrar na mansão. Na vila são três casas com 64 pessoas. E aí... E na Casona são 16, né? Isso. Aí, enfim, nessas andanças todas, dez pessoas que estão na vila vão entrar. Promete, né, gente? Promete. Bólia, muito. É um formato da Record? É. Assim. É. Brilhante. É. A palavra é essa. É uma mistura de a casa que o Bion fez com aquelas 100 pessoas, né, Heitor? Isso. Com a ilha e com a fazenda. Com a pitada da Record. Que só a Record tem. É. Isso. E com fala que eu te escuto. O que é dela? O quê? E parece que vai ser só dela. De quem? É o encontro. Ah, Heitor. Menina. Você tá brincando. Sério mesmo? Sério mesmo, gente. Saiu tudo novo. O que está acontecendo é que o seguinte, a Globo está lançando sua nova campanha para divulgar os programas da própria casa e ali tem material de tudo, né? De todas as linhas, linhas de show, do jornalismo. Fala um pouquinho de tudo dentro da emissora do que vem para esses próximos meses. É que nem você fala, né, Heitor? É o Vem Aí, né? É o Vem Aí. É o Vem Aí. O famoso Vem Aí. Vem Aí. E perceber, normalmente eles lançam bem no final do BBB mesmo, nessa semana que acaba o reality show, né, desse primeiro trimestre, digamos, da programação da Globo. E o que acontece é que repararam em algumas coisas e isso foi publicado pelo jornalista Gabriel Pellini. O que rola, gente, é que a chamada do ano passado, o Vem Aí, mostrava muito a idealização do encontro com o Manuel Soares e Patrícia Poeta. Então, nas chamadas, os dois apareciam juntos, estavam ali em cena. Aí que começou todo o problema. Aí que começou todo o problema, é verdade. Porque todo mundo entendeu uma venda dupla. Verdade. De os dois são apresentadores. Os apresentadores. Isso. Começou bem aí mesmo essa história de, ué, mas quem é? São os dois? É só um? É só outro? Né? O que está acontecendo agora é que a chamada desse ano, quando vai mostrar, por exemplo, o pessoal do É de Casa, mostram todos os apresentadores do É de Casa. Toda a galerinha, ó lá, do É de Casa aparece durante a chamada. É de Casa. É de Casa, tem uma cena de todos juntos. Agora, quando vai falar do encontro, só aparece a Patrícia Poeta. Durante a passagem dela ali, falando o encontro com a Patrícia Poeta, bem grandão ali, ó. E ela, no estúdio, ela entra falando do programa, enfim. E aí, o que está sendo entendido por muitos, é que isso é, sim, um sinal. Recado dado. De que o recado está sendo dado e de que, nos próximos meses, Manuel estará fora do encontro com a Patrícia Poeta. E que ela vai seguir sozinha. Também, tem muita gente que se especula que essa ideia do Manuel apresentar também o Papo de Segunda e ela ficar terça-feira sozinha, já é ali um ensaio... Do encontro. Do encontro só com ela. Porque, afinal, é um tipo de teste. Para ver como que está funcionando, se cair a audiência. Mas, Arthur, não poderia ser o que a Globo não fez o ano passado? Que é admitir, ele continua. Só que eles admitem que a apresentadora é a Patrícia Poeta. Também é uma forma de reforçar essa imagem. É uma tentativa... Ele continua. Sim, sim. Mas, assim como a Thalita... É Thalita a que faz os comentários do BBB? A Tati. A Tati. A Thalita doé de casa, né? Isso. A Tati, a moça que fala do bem-estar e tal. Sim, a Michelle Loureto. Michelle Loureto. Sim, sim, sim. É uma forma também de deixar claro mais a imagem do programa como, sim, a Patrícia. Sim. Para reforçar e deixar muito claro quem é a apresentadora. Mas isso também está sendo visto como um tipo de recado. O que se percebeu também durante essas semanas, depois de todo aquele fuá que aconteceu, né? Que, enfim, falamos muito disso, é que a harmonia está um pouco melhor no sentido de que, quando a Patrícia corta o Manuel, ele não reage de uma forma tão as claras no sentido de revirar os olhos ou de bufar, né? De ter uma reação mais de... Ah, ela vai, ela me cortando de novo. Ele está tirando de uma forma mais dando risada, deixa passar e vida que segue, né? Então, parece que conseguiram entrar num acordo para, pelo menos, não terem novos episódios de, olha lá, está vendo a Patrícia de novo? Olha lá, o Manuel exagerando a dose. Mas ela continua cortando ele? Oi? Ela continua cortando ele? Em alguns momentos, sim. Mas, por exemplo, nessa semana teve um episódio que eu acho que foi na segunda-feira, que estavam lá falando de futebol, mas aí ficou claro que foi uma orientação da direção, porque a Patrícia verbalizou. Então, ficou claro. Ela falou, ah, a diretora está falando agora que tem mais tempo para falar, não sei o é, então deu para entender que foi uma orientação que ela passou para frente enquanto ele estava falando. Sim. E aí, eu acho que é uma forma também... De amenizar, né? De ela se defender também, né? Porque aí fica claro como as coisas funcionam também. Eu acho que é mais justo assim também, né? Mas vamos aguardar os próximos episódios dessa novela. Está um momento um pouco mais ameno. Que bom, né, gente? Nossa, eu ia falar, que bom. Que bom. Nossa, porque aí sai do bocado e vai para o encontro. É, é um que manda para o outro e o outro responde. É, agora eu vou te falar. Aí vai para lá com a energia pesada, aí fica um pouco complicado. Está espirrando fora com o rapaz, né? Então. Até o dia... Mas eu concordo, Celina, eu acho que talvez seja isso. É um erro que eles... Um aceito... O que deveriam ter feito ano passado, vamos fazer esse ano e continuar assim. Para não ter problema. Para não ter problema, pode ser um ajuste. É. Um ajuste para não ter nenhum... Enfim, nada que vai atrapalhar. Mais ainda que já está difícil de ajustar. É. Né? Que bom que estão conseguindo ajustar, gente. Porque, de fato, por a cabeça dos dois é algo muito saudável. Sim. Porque, meu Deus do céu. É. Né? É um inferno trabalhar... Dos dois e da equipe. Para os dois, para a equipe, para o programa em si. Quando as coisas andam bem, é bom para todo mundo, né? Acaba sendo positivo para todos, né? Fui correndo. Você viu que eu estou com brocha aqui? Eu vi. Você viu também? Tão lindo. Eu adoro brocha. Deu um charme. Deu um charme, Heitor. Eu gostei também. Em casaco de lã, sabe? Eu coloco um brocha assim. Fica tão lindo, eu acho. Assim ficou uma belezinha. Para prender o casaquinho e ficar abrindo, eu fiz assim. Ficou uma graça. Ai, obrigada, Heitor. Linda. Deixa eu falar. Vamos falar desse casal? Vamos. Falar de amor. Casal de amor. Diz que ele está, segundo amigos, ele está apaixonadérrimo por ela. Olha. Diz que ele não é fácil de se apaixonar, mas que ela, se o cupido, ó, pá, flechou. Flechou. Estamos falando de Marcos Moaz e a querida Isis Valverde. Sim. Turma. Que casal, hein? Que casal. Eu acho que eles se parecem. Verdade. Você também acha, tia? Também acho. Naquela outra foto, o narizinho, assim, dos... Olha. É verdade, nessa foto dá para... Parece que são irmãos. Até o olhinho meio rasgadinho. O olhinho é rasgadinho. Não, lindos, lindos, lindos. Estão vivendo um romance muito bacanudo. Diz que já compraram casa lá nos Estados Unidos. Juntos? Juntos. Pretendem passar uma temporada lá, levar a turma. Que rica é uma coisa muito maravilhosa, né? É diferente. Comprar uma casa nos Estados Unidos para passar uma temporada. Uma temporada. Estamos juntos e apaixonados. Vamos comprar uma casa? É. Vamos. Para passar alguns meses. Não é para a gente ficar juntinho, gostoso. Não é para comprar uma casa para pagar em 30 anos. É, é. Ou como investimento, né? Quando a gente não tiver, a gente aluga para fazer um dia em dia. Gente, eu não sei o que a gente falou. Mas está com 523 comentários essa foto de vocês. Estamos levando pedra, certeza. Vamos ver quem é que está apanhando entre os três? Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Quem será que vai ganhar? É, vamos ver. O pessoal está falando mais do Bocard. Bocard. Nossa, vamos quebrar tudo, Sandrinha. Hoje a gente veio aqui para quebrar tudo. Aí a Sandrinha virou e falou, quebrou. Assustada. Com o zóio assim, ó. Eu vi duas vezes a Sandra com esse zóio. Só baixei aqui. Da pedra. Ai, que vontade. Eu tinha vontade de ter uma GoPro aqui. Para que quem estivesse em casa... Não vou fazer esse sinal, não vou fazer esse sinal. Para quem está em casa, acompanhar o que eu vejo nesse programa. Porque é demais. O ângulo, assim, entre a câmera e o balcão, a Sandrinha com o negócio caindo. Muita coisa. E ela virou assim, assustada. Quebrou. Quebrou. Muita coisa acontece. Quem está tomando pedra? O Bocard, você, eu, a tia, a Patrícia Poeta. Todo mundo junto, né? É, todo mundo junto. Ai, aqui, mas essa pergunta, essa a gente vai responder de verdade. Por onde anda o Leão Lobo? O Leão Lobo está se recuperando de uma pneumonia. Eu falei com ele hoje, inclusive. Evitei ligar para ele, porque a pneumonia, a pessoa tem que ficar em repouso e está frio aqui em São Paulo. Foi ao médico, os remédios estão todos muito bem. Ele teve que tomar uma vacina de herpes zóster, que aliás, que não tem nada a ver com a pneumonia dele, mas pessoas acima de 50 anos têm a indicação de tomar essa vacina. Eu tomei quando eu fiz 51 anos. Não sei se tem na rede pública de saúde, eu acho que tem. Mas não deve ser muito fácil, porque é uma vacina relativamente nova. Então, ele teve a indicação de tomar essa vacina, está se tratando da pneumonia e vai ficar uns dias em repouso, por orientação médica. Isso mesmo. Então, e vai ficar lá bonitinho. Vai mesmo. Você cuida, meu Leãozinho. Isso, bonitinho. Aí depois ele volta, retoma o trabalho dele e tal. Isso, verdade. Bom, de Marcos Bua, e só enquanto vocês procuram aí os achados, Não, eu não vou procurar mais nada. O que aconteceu? Eles vão fazer a primeira aparição pública. Esse não é o Marcos Bua. Mas está diferente, né? Harmonizou? É o Fred. Agora voltou, agora voltou. Marcos Bua e Isis Valverde estão já há um tempinho. A gente vem comentando, estão juntos, tal e coisa. Mas não fizeram nenhuma aparição pública. Eles são muito discretos. Reservados mesmo. Reservados. E agora, segundo o querido Lucas Fazim, lá do Splash Wall, A primeira aparição deles, sabe onde será? Na África. Olha. É rico é uma coisa diferente. Está do outro lado do mundo. Morando nos Estados Unidos. Mudaram de continente. Brasileiros. Que foram para lá. Morando nos Estados Unidos. Casa própria. Com a casa própria, mas que vão aparecendo a primeira vez pública. Na África. Na África. Somália, em relação à alimentação, para levar, enfim. Uma campanha. Obrigada, Heitor. Uma campanha de levar comida, alimentos, enfim, para o povo lá da Somália. E eles não estarão sozinhos. Olha, eu vi um nome aqui que eu fiquei, olha, boca aberta. Quem? Kate Blanchett. Olha. Aquela grande atriz. Então, é uma ação mundial. Premiadíssima, né? Isso, Serena. Uma ação mundial. Uma ação mundial. Kate Blanchett. Ai, eu acho ela linda. E esse rapaz também, o ator Alfonso Herrera. Olha que quadruple. Mas ela foi convidada e ele vai acompanhá-la. Olha. É bem programa de casal assumido, casal, casal. Agora, assim, é caricatice, é casal, casal mesmo. Mas, segundo fala aqui, na nota, os dois farão uma ação comunitária. Então, acho que ele vai fazer também. Talvez como empresário. É, pela questão de ser empresário. Então, eu acho que é por isso. Porque ele é um grande, grande, real empresário. É verdade. Então, por conta disso. Mas interessante essa forma, porque isso vai acabar repercutindo e vai aumentar também. A visualização da campanha. Exato. Então, achei bem legal mesmo. Essa é uma forma bem interessante de se fazer, né? Verdade. Então, num bom momento, né? Felizes. Que legal, né? Ah, é amor, né? É amor. Amor. Agora, Estados Unidos, Paris, Brasil. África. Tudo junto e misturado. Carapicuíba. Carapicuíba, não. Acho que eles não vão pra Carapicuíba. Barra Funga. Acho que a família e podem ir. Alto de Pinheiros. Também não vão. Agora, o que eu sei é que esse casal falou se tem volta ou não tem volta. Se tem volta ou não tem volta. É. Esse casal. Esse casal. Mas aí foram vistos no aeroporto, meio que juntinhos. Aí o povo falou, ué. Tá tendo uma recaída. Aí na festa da final do BBB não estavam lá, porque estavam meio juntos. Ah, é o cowboy e a... Ah, e a chaveirinha lá, que árvore. Pois é, gente. Que árvore. Pois é. O que vocês acham? Essa é a roupa que ela tava na festa, não, né? Na final. Do BBB. É assim, é essa aí. É, ela tá com essa roupa. E fizeram fotinho juntos e tal, bonitinho? Fizeram fotinho juntos, ó lá. E assim ele estava também. A roupa dela foi votada como o melhor look. Ah, é? No G-Show. Ah, mas ela tá bonita. Muito bonita. Agora, Heitor, será que... Vorta mesmo, ou será que ela entendeu agora que acabou? Ou é uma ação? Ou é uma ação. Boa, se quiser. Seguinte, gente. Ontem aconteceu o BBB, a eliminação. Sei. Apresentada pela Ana Clara e Bruno Deluca. Teve? Teve. Mas não contaram pra ninguém? Teve. Nossa. Mas não é o reencontro dentro da casa do BBB, o dia 101. É do programa no Multishow. Ah, outra coisa. Que tem com a Ana Clara. Isso. Ah, tá. É outra coisa. Anteriormente, tinham os dois. BBB, a eliminação. E o dia 101. Tá. Porque o dia 101 é o apresentador mesmo, Tadeu, que faria. E não foi isso? Outra coisa? Não, não foi isso. É o programa no Multishow. Vamos ver o que eles falaram dessa história? Se terminou, se não terminou. Se conversaram, não conversaram. Vamos falar. Peraí, onde eles estão aí? A Marília tá no meio deles. De novo. O Gustavo tá na ponta ali, ó. Tá vendo ali na pontinha de xadrez? Igual na festa. Isso. Na festa ela também tá entre os dois. A Marília Cabrita sempre tá no meio deles. Porque ela é muito próxima da Kay. Roda aí pra gente ver. Vamos ser amigo agora com ele no Agro e eu na cidade em São Paulo. Que coisa, né? Eu acho que tem volta, viu? Será? Ai, gente, eu acho. Ai, mas ele falou tão rápido. Ele parecia um bocário de aquela hora. Terminado, terminamos. Você já mandou, pá! Você viu? Ela mal terminou. Não fala mal do Bocardi, porque senão você vai apanhar nas redes sociais. Não, não. Eu tô falando da rapidez do Bocardi. Ele foi muito rápido. O povo tá... Tá? Você pode ver que eu até larguei. Defendendo super o Bocardi. Eu não vou nem ver. Eu era pra time Bocardi hoje, hein, gente? Mas, enfim, terminaram, gente. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Vamos também, vamos mudar de... Simpático. Lindo o Bocardi. Simpático. Hoje, a Celina, a gente tá, Heitor, você também, amando o Bocardi e os cavalinhos, né? O Bocardi é do Fantástico? Ah, é tão gostoso, né? Assistir o cavalinho. É um gade deles. A mãe da famosa não quer ser chamada da mãe da famosa. É verdade, Heitor. Eu tinha falado, né, Celina? E por que eu não chamo ela pelo nome? É. Porque ela é a mãe da famosa. Ah, é? E a gente vai saber? Mas ela é o quê? Ela é a mãe da Lecha. Ah, ela é Darling. A gente não sabe o nome. Chama ela de Darling. Não, a mãe da Lecha, gente, tá irritada porque ficam chamando ela de mãe da Lecha. E aí ela não quer ser mais chamada de mãe da Lecha. É. Sendo que ela é mãe da Lecha, mas ela tá irritada porque chamam ela de mãe da Lecha toda hora. Ah. Você me deu uma boa ideia. Agora vamos chamar ela, então, de sogra do Guimê. Mas aí, é melhor. Então, vamos ver o vídeo da mãe da Lecha? Ah, ela fala. A mãe da Lecha? Verbaliza a mãe da Lecha. A mãe da Lecha verbalizou porque tá irritada. Vamos ver o vídeo da mãe da Lecha. Fala. Além de ser muito chato o tempo todo, a mãe da fulana falou isso. Eu tô falando no meu caso. Eu não, eu tô de saco cheio já. São nove anos sendo a mãe da Lecha. Eu serei eternamente a mãe da Lecha. É a maior alegria da minha vida. Mas é muito chato, toda hora, a mãe da Lecha falou isso. Como se a Lecha tivesse os mesmos pensamentos que eu. Como se a minha filha pensasse como eu. Não. É a minha voz. É o meu pensamento. São as minhas ações, minhas atitudes. As atitudes dela, do Isaac e da UEN, pertencem a eles. Somos pessoas diferentes, pessoas que nos amamos, nos respeitamos. E sim, eu trato todos os meus três filhos iguais. E às vezes eu vejo no rosto do Isaac a insatisfação de o tempo todo. E eu, mãe? A mãe do Isaac não existe? Então, eu queria pedir carinhosamente, carinhosamente, de verdade, que você atentasse um pouquinho a isso, tá? Eu me chamo Darlene. D-A-R-L-I-N. Darlene. E, claro, se eu estiver falando alguma coisa, me referindo a qualquer um dos meus filhos, a Darlene, mãe da cantora Lecha, tudo bem. A Darlene, mãe do Isaac, nutricionista, tudo bem. Darlene, mãe da UEN, cantora, modelo, tudo bem. Mas é um saco! Oi, mãe da Lecha! Eu nem respondo mais. Eu digo, não sou eu, não. A mãe da Lecha tá muito brava, gente. Darlene. A mãe da Lecha. Não, é a mãe da Lecha. A mãe da Lecha tá irritada, ela não quer ser mais chamada de mãe da Lecha. E ela falou que não responde, viu? Você grita, ô mãe da Lecha! Ai, que saco! E ela tá achando, além de tudo... Ela pediu pra carregar esse apelido pro resto da vida, não? Agora... A mãe da Lecha? Agora a mãe da Lecha pediu. Quem é a mãe da Lecha? É, Heitor, a mãe da Le... A Darlene, Heitor. O que é? A mãe da Lecha, da Uene e do Isaac. Que é nutricionista. O nutricionista. Mas é a mãe... Mãe da Lecha. Da Lecha. E aí, você viu que até ela tem uma hora que ela coloca assim, que ia falar que o nome dela é Kátia. Quem que falou meu nome é Kátia? Eu tô vendo essa vibe. Foi isso, né? É, é. Vou falar que meu nome é Kátia, eu tô nessa vibe. Eu tô nessa vibe. É porque a Ludmila, lembra daquela história da Ludmila da Praia, que o fã chegou da Ludmila? E a Ludmila falou, eu não sou a Ludmila, meu nome é Kátia. Lembra, é verdade, teve isso, é verdade. Aí ela fez uma brincadeira com isso. Eu interpretei dessa fada, tá? Ela fez uma brincadeira com isso de... Meu nome é Kátia. Sim. Já fala isso e pronto, é. É, pra não falar que o nome dela... Ai, gente. Ai, mas... Mãe da Lecha, fica tranquila, poxa. Verdade. É, mãe da Lecha. É, porque vai fazer como, né? E posso falar? Fala. Fala mesmo. Tô achando que essas picuinhas aí, é tudo pra abafar caso. Ah, será, Hitor? Tô achando... O caso o quê? Lá da casa? O caso da casa, da reconciliação entre Lecha e Guimê. Tô achando que ela tá falando demais, porque aí param de falar de tá devendo casa, largou casa destruída... Tá fazendo casa. Para de falar do Guimê um pouquinho. Nossa, então ela é atriz, né? Mãe da Lecha e atriz. Eu acho que assim... Ela me convenceu muito. Sim, verdade. Também. Aquela carinha chorando ali, né? É. Em relação ao Guimê, aos ditos dele, né, Hitor? Não, mas agora a cara que o Arthur fez foi igualzinha à cara dela. É. Olha lá, ó. Ai, Hitor. Será que ela tá fingindo? Ai, não é possível, gente. Então assim, não é que eu acho que ela tá fingindo. Eu acho que ela tá falando uma verdade. Só que assim, ela sabe que isso vai abafar muita história. Eles sabem disso tudo. Verdade. Então, assim, gente, tem muita gente que fala que Guimê e Lecha nem terminaram, que eles estão juntos desde que saiu do BBB, que eles estão juntos, sim. Ah, tem isso? Hã? É. Que Lecha e Guimê estão juntos o tempo todo, que não tem essa história de que, ai, estamos separados. Seria só um fuá pra ficarem falando, então. Não, na verdade, pra abafar um pouco. Ai, entendi. E construir essa narrativa de quando eles anunciarem a volta e não ser uma coisa repentina. Meu Deus do céu. Que coisa louca, né? Nossa, agora meu queixo foi pro pé. Ah, amiga, o mundo é assim, né? Nossa. O nosso não, né, tia? O nosso não. O nosso ainda. Nem é o queixo. Né? Tem gente chamando de separação de fachada. Ah, vá. Que os dois estão juntos, sim. É o quê? Por isso que anunciaram de forma às claras a separação. Oficial, assim, né? Oficial mesmo. E que mamãe Lecha tá nessa de não sou só a mãe da Lecha. E a gente se envolve, pensa, fala, toma pedrada, tudo não sei o quê. E eles tudo manipulando a gente. E tem todo esse círculo. E a mãe da Lecha ainda fala assim, eu penso o que eu penso, ela pensa o que ela pensa. Mas, gostaria que eu voltasse. Mas eu não quero ser só a mãe da Lecha. Tá bom, mãe da Lecha, você acalma. Você é mãe da Uiene e do Isaac também agora. Pronto. E ex-sogra do Guimê. Ou talvez ex-sogra do Guimê. Vai saber? Sei lá. Ou fiadora da casa. Olha, pelo pouco que eu vi aqui, nos nossos quase 600 comentários, as pessoas fecharam com o Boccardi, de verdade. Fecharam assim, o Boccardi tá certo. Agora, falando sério, sem a nossa risada aiada aqui. O Boccardi tá certo, o moço foi desrespeitoso, xingou, não devia ter feito isso. Então, assim, a visão das pessoas que provavelmente acompanharam pelas redes sociais até agora é essa, de que o moço não devia ter feito o que fez e o que o Boccardi fez muito bem. Sei. 825. Já? 825? Atualiza aí. Falando desse assunto? A maioria sim. 827 agora. Mas a grande, pelo pouco que eu vi, não parei e contei, mas pelo pouco que eu vi, as pessoas falaram não, o moço foi muito mal educado, o Boccardi fez o que qualquer pessoa faria. Sim. Tchau. Tchau.